E aí, amigos! Aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Worldbox aqui no canal com novidades, galera. Agora temos diplomacia e temos reinos também. E vamos conferir essa novidade. Vocês pediram bastante pra eu trazer esse novo episódio aqui com a nova atualização. E eu tô bem aí ansioso pra ver essa atualização junto com vocês, galera. Parece ser bem legal. Eu não testei antes, então vamos ver. Primeiro, eu tenho que colocar as raças que nós temos aqui. E eu vou aproveitar esse mapa aqui que o Worldbox já gerou aleatoriamente, né? Então vamos colocar umas galerinhas aqui, ó. Primeiramente, eu preciso ver... Já tem a galerinha ali, ó. Eu preciso ver... É Ecobovo. Tá, eu vou colocar aqui mais um povo no Ecobovo. Maravilha! Eu acho que 200 tá bom, galera. Vou colocar alguns elfos... Deixa eu ver onde que eu posso colocar os elfos. Vou colocar os elfos... Um pouquinho afastado aqui. Vou colocar nessa região, nessa ponta aqui, galera. Vamos nessa. Vamos lá. Vou colocar uns 200 também. Vou colocar muito, não. Os anões. Eu vou colocar os anões aqui. Não muitos anões também. Maravilha! E vou colocar alguns orcs aqui nessa ponta de cima, galera. E como vai funcionar essa nova atualização. Bom, vamos lá. Aqui é o novo botão da diplomacia. Quando eu clico, eu seleciono o reino e vejo que ele está em paz com os outros reinos. Então, a gente pode ver que está verdinho. É porque está em paz. Então, se eu selecionar aqui os elfos, está em paz com todo mundo também. Se eu selecionar os anões, ele está em guerra com outros anões aqui, pelo que eu estou entendendo. Deixa eu ver primeiro quem é isso daqui. É outro anão. Então, assim. Vocês podem perceber que eles estão criando guerras entre eles mesmos. Então, não necessariamente você precisa colocar uma raça de cada para cada um se odiar. Não. Agora você pode ter humanos se odiando. Então, essa é a nova diplomacia. Por exemplo, se eu selecionar os orcs, está em paz com os elfos, com os anões e com os humanos. Então, não tem mais aquele ódio, né? Eu não sei nem se mudou a descrição, mudou? Não gosto de humanos, tá? Então, como eles estão longe, talvez seja por isso que eles estão em paz ainda, né? Então, vamos deixar aqui. Eu coloquei alguém aqui no meio e vou tomar o fão. Tomou porque eu acabei colocando sem querer. Bom, vamos ver aqui em cima. Então, ele está em paz. Os elfos estão em paz. Os anões, eles estão aqui querendo guerrear com esse outro reino aqui que está começando, na verdade, né? Esse reino aqui tem quantas pessoas? Tem uma pessoa. Tem três pessoas nesse reino. Tem uma construção e a população é 3 de zero, tá? Quem é o rei dele? É o Koga Boys. Koga Boys é o rei. Parece que tem um gato aqui. Será que é o gato? Não, não é o gato, né? Essa daqui é a bandeira também deste reino. Cada um tem a sua bandeira, como vocês podem ver. Olha lá. Aqui tem a bandeira. Aqui o rei é o Nugir Builder. Builder. Builders, na verdade, né? Aqui é o Todd Pod. Todd Pod, clã of Zokhar. E esse daqui é uma pegada, né? Um pé ali. Então, vocês podem ver que eles vão avançar. Vai ter guerras entre eles, entre as próprias raças, ou pode ter guerra entre outras raças. E assim vai indo. Então, primeiramente, o que eu preciso fazer? Eu preciso acelerar isso tudo. Nada funciona lento, então eu preciso acelerar. Outra coisa. Eu preciso dar minérios para a nossa população, para que eles avancem. Então, vamos colocar aqui um pouco de ferro. Um pouco não. Vamos colocar bastante ferro. Algum ouro aqui em cima da montanha. Aqui um pouquinho também. Vou dividir para todo mundo aqui. Vou colocar um pouco de ouro também, que eu sei que esses elfos adoram ouro. Esses pilantras gostam de ouro. Eu também gosto de ouro. Então, eu sou um pilantra que gosta de ouro. Os anões também adoram um ourinho e também adoram um ferro. E é bom para eles avançarem. E os orcs também. A gente não pode esquecer dos orcs, né? Vamos colocar aqui mais uma boa quantidade. Outra coisa. Vou colocar algumas frutas aqui também. Algumas flores frutíferas aqui para eles se alimentarem. Apesar que eles já têm aqui, no caso, as fazendas. Mas é sempre bom agradar mais a nossa população. Vou colocar um pouquinho aqui também. É isso. Vou colocar mais um pouco de ferro aqui. Ferro para caramba. Vou colocar aqui também. Nas montanhas, né? Nas montanhas. A gente vai encontrar os minérios. Parece que vai rolar treta, hein? Por que os ecubovos estão avançando para cá? O que está acontecendo, gente? Nossa! Vai acontecer uma guerra aqui agora. Os orcs estão tretando com os elfos, galera. E os humanos estão avançando para destruir os orcs. Olha isso. A guerra acontecendo aqui, mano. Meu Deus do céu. Está todo mundo em guerra. O que está acontecendo aqui, bicho? Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui como está a situação. Está diminuindo os orcs. Para quantos foram aqui os humanos? 181. Eles estão avançando. Estão proliferando os humanos. Tem bastante minério aqui. Aqui também está tudo bem. Está tudo tranquilo. As montanhas é onde a galera vai encontrar os minérios que precisa. Então, vou deixar tudo nas montanhas. Colocar mais um pouco de ferro aqui. Um pouquinho de ferro aqui. Também um pouquinho de ouro. Maravilha. Tem bastante madeira. Então, já estão começando a avançar. Eu quero que eles comecem a fazer logo as caças de cimento, sabe? Logo, logo eles vão fazer. Aqui eu vou colocar também. Vou ajudar os orcs aqui que estão precisando. Um pouco mais de ferro e ouro. Aqui tem bastante. Então, boa sorte aí na sua riqueza. Então, determinamos que aqui vai ter bastante minério. Vou colocar mais algumas comidas por aqui. Vamos espalhar. Comida para todo lado. Aqui também está precisando. Vou colocar aqui também. Vou aumentar. Está muito pequeno isso aqui. Vou aumentar para cá. Aê! Comida! Comam! Se alimentem! Maravilha, galera! Está bonito! Está legal! Outra coisa que a gente pode fazer. Primeiramente, analisar como está a situação de guerra aqui. Então, a população do Ekubovo está em guerra com os orcs, que é o Rezoca. Rezoca e o Tupode. Eles estão em guerra. Os elfos estão em guerra com os orcs e estão em guerra com os anões. Essa outra população aqui humana está em paz com todo mundo. O Ishiva está em guerra também com os orcs. Os anões estão em guerra com os elfos. E esse daqui que é o Gosnot. Quase Gudenot, hein? O Gosnot e o Degas, eles estão em paz. Eles têm aqui, parece que uma união, né? Está vendo? Quando selecionam, vai os dois. Então, e acabaram de entrar em guerra com os orcs e entrar em guerra também com os outros anões. Então, essa é a nova diplomacia, galera. Essa é a nova guerra. Olha só. O que é isso daqui? Ah! Esse daqui são os reinos. Aqui a gente consegue ter um histórico dos reinos. Bom, no Gear Builders está com 137. O Clã of Zoc está com 135. Está bem balanceado, né? Os Humanos estão com 135. Os Elfos, que eu não estou vendo muito bem aqui. Os Elfos estão sendo eliminados, galera. Os Elfos vão ser os primeiros. Eles estão... Nossa! Eles perderam muito os guerreiros. Vocês podem ver que tem 5 só na população. Então, eles vão ter que se virar para crescer isso daí, né? Bom, o que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar alguns perigos na água, né? Porque senão não tem graça. Eu vou fazer eles caminharem em lugares certos. Então, ó. Aqui é uma pasta. Está rolando treta aqui, meu Deus do céu. Os Anões estão atacando os Humanos, galera. Eles estão em guerra. Que isso, mano? Deixa eu diminuir a velocidade, galera. Eu acho que está bem rápido, né? Então, vamos colocar em duas vezes para ver isso um pouquinho com mais calma, né? Bom, eu estou fazendo algumas ligações aqui. Por quê? Eu vou colocar alguns perigos na água. Colocar algumas piranhas e tal. Mas para que não seja tão complicado assim e tal, a gente coloca uns caminhos. Só se assim, se ele andar na água, ele vai se dar mal. Ó, os Orcs estão atacando os últimos Elfos. E os Elfos foram eliminados em 2, 1. Já era, galera. O Reino dos Elfos foram os primeiros a ser atacado. Ainda tem um sobrevivente, tá? Será que eu consigo ver onde está? Consigo. Consigo ver, sim. Tenho certeza, ó. Essa população. Eu preciso ver onde está o nosso querido. Aqui, ó. Ele está aqui, galera. Mas isso daqui é um Elfo? Isso daqui, não. Os Elfos já eram, galera. Sobraram só os humanos, tá? Os humanos, os Orcs e também os Anões, tá? Então, o que vai acontecer, galera? Aconteceu o seguinte. Eu, como sou uma pessoa boazinha, eu não acho justo isso, tá? Então, eu vou colocar aqui. Mais um pouquinho de plantação e tal. Deixa eu... Eu preciso fazer chover, né? Que Deus ruim eu sou, né? Eu sou um Deus aqui nesse jogo aqui. Então, cadê a chuva pro povo? Alegra o povo. Maravilha, tá? Aí, eu vou colocar aqui areia. Sim, areia. Nossa Senhora, mas eu coloquei muita areia. Me desgurpa, mano. Eu coloquei uma praia gigante aqui. Então, eu vou colocar dessa forma. Aí, beleza. Vou colocar também umas colinas. Só que eu vou diminuir isso daqui, né? Aí, umas colinas aqui e tal. E aqui, eu vou colocar plantas, né? Cadê as plantas? Preciso colocar plantas pra crescer vida nisso daqui. Antes de colocar o que eu quero colocar, galera. Sementes variadas, essa daqui? É, sementes variadas, né? Então, vamos lá. Colocar aqui. Só que dessas sementes variadas, só tá crescendo fruta, né? Só tá crescendo isso daqui. Eu precisava fazer crescer flores, árvores e tal, sabe? Então, eu vou colocar uma chuvinha. Talvez uma chuva resolva aqui. Problema. Vamos ver. É. Não tá crescendo. Eu acho que é porque eu coloquei... Eu não coloquei a floresta, galera. Eu tenho que colocar a floresta aqui, tá vendo? Eu coloquei grande de novo. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Pelo menos isso cresce rápido também, né? E a gente coloca uma população aqui até que razoável. E quem quiser expandir, vai expandir aqui também. Maravilha. Vamos colocar aqui, pra ser justo, mais alguns elfos. Por quê? Porque eu acho que os elfos estavam muito próximos, né? Dos orcs. Então, acabou que se deram mal por causa disso. E eu vou colocar também alguns minérios pra eles. Porque, coitados, né? Se deram muito mal. Deixa eu colocar uns minérios aqui. Não vou colocar muito também. Aqui assim. Boa sorte. Boa sorte na nova jornada de vocês, elfos. Vou colocar aqui também, ó. Quem quiser pegar ouro. Essa é a montanha dos minérios. É isso aí. Deixa eu colocar mais algumas coisas aqui. Porque eu gosto de ver bastante árvores, sabe? Eu gosto de ver as coisas com vida aqui. Eu não gosto de ver essa coisa morta. Mas beleza. Vou colocar mais algumas coisas aqui também, ó. Árvore. Aí, ó. Árvore, frutas. Todo mundo precisa de alimento. Alimento tá caindo do céu, galera. Olha que coisa linda. Eee! Maravilha. Chuva também. Chuva pra regar as plantas novas. Todas as árvores. E bom, vamos ver como que tá a situação aqui dos reinos, galera. Bom, como os elfos, eles são novos. E os humanos estão em paz com eles, né? Só que eles estão em guerra com os anões. Eles agora estão em paz com os orques. E os anões ainda estão em guerra. Os orques estão em guerra com os anões também. Os anões estão em guerra com quase todo mundo. Os elfos ainda estão ali crescendo. Então, eles ainda não criaram guerra. Vou colocar mais alguns anões ali também. E também vou colocar... Mais alguns humanos, galera. Porque eu acho que é justo... A gente colocar... Também pra galera. E não só pros elfos. Maravilha. Eu acho que é justo ter a quantidade de 130, 136, sabe? Ficar bem balanceado. Porque daí é um novo começo, beleza? Então, é isso. Nossa, eu gostei muito. Eu gosto muito de World Box, tá, galera? Mas eu gosto muito também de ver atualizações. E essa atualização aqui tá muito boa. Porque antes, assim, tinha aquelas guerras, sabe? Você colocava... Ah, você quer fazer guerra? Você coloca orque. Orque não gosta de humano. Anão... Eu acho que anão não gosta de elfo. É. Elfo não gosta de orque. Aí fica nesse negócio, tá vendo? E humano, básico. Com necessidades básicas. É isso. O humano só quer viver. Mas, se tiver acontecendo uma guerra, vai acontecer. Olha só. Os anões e os orques tretando freneticamente aqui, ó. Nossa, acabou de destruir aqui um reino, hein? Só tem 20 na população, galera. Eles estão eliminando todo mundo, ó. Invasão de orques na terra do Degas 20. Olha lá, ó. Que é a quantidade. Tá indo pra 18. E os anões agora, eu acho que vão eliminar essa invasão de orques aqui, hein? E eu acho que não vai sobrar orques pra contar a história, galera. Mas eles tiveram uma perda grande, hein? Ó, sobrou 7 anões aqui neste reino. Vamos ver. Sobrou 5 anões só aqui. E aqui tem 5 também. Aqui tem 115, que eu expandi. Meu Deus do céu! O que aconteceu? Os anões estão em guerra com todo mundo. Tá, os humanos estão em guerra com os elfos e estão em paz com os orques. E os elfos estão em guerra só com os humanos. E os orques estão em paz com os elfos e com os humanos. Nossa, os anões não gostam de ninguém, né? Pararam pra perceber isso? O anão tá guerrando com todo mundo toda hora, velho. Que coisa, velho. Ele só quer guerra, guerra, guerra. Que loucura. Só querem guerra, velho. Não querem dar paz, né? Bom, vamos ver como que tá a situação, ó. Avançou bastante, já tá entrando aqui, colocando um cimento, né? Já tá rebocando aí as construções. Os anões é a mesma coisa. Novos reinos ainda não. Aqui eu acho que ainda não, né? Acho que não tá tão avançado assim, não. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Eu preciso ver. Olha só. História. Tá, a história, galera. Nova Vila Nosatio Asbem... Ah, foi fundada. A gente consegue ver daqui, ó. Nosatio. Então, isso daqui é só o histórico dos acontecimentos, tá vendo? Então, a gente consegue ver assim. Ao invés de ficar clicando, a gente pode ver, ó. A vila de Okahal foi destruída. Nova Vila Bipiva. Os nomes aleatórios aqui são muito bons. Então, eu gostei bastante. E, bom, vou ficando com esse episódio por aqui. Querem mais episódios da gente fazendo coisas aqui? A gente pode fazer, galera. Estamos aqui em idade do mundo. É o ano 69, tá? E o mês 10, 11, vai para o ano 70. Aê! E feliz ano novo. E é isso. Conto com o like de vocês. Deixem ideias nos comentários o que a gente pode fazer nessa nova atualização aqui do World Box. Atacar uma bomba nuclear aqui. Acabar com todos os reinos e resolver entregar tudo para os dinossauros de novo. Então, é isso. Obrigado a todo mundo. Conto com o like de vocês. Obrigado pelo apoio sempre. Um abraço. E, ó. Valeu!